Fala galera! Estou aqui hoje de mulher gato Hoje vou fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco sobre cabelos coloridos Porque muita gente vira pra mim e fala Ah, quero ter cabelo colorido, como é que faz? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Ou então, sei lá, fiz me arrependi Então eu acho que as vezes tá faltando um vídeo que te ajude a entender se você realmente quer ter o cabelo colorido Porque não é tão fácil quanto parece Eu pinto cabelo já fazem 13 anos Eu comecei em 2002 A primeira cor que eu pintei foi vermelho E eu demorei realmente muito tempo pra pintar o cabelo Se você for parar pra pensar Porque em 2002 eu já tinha 20 anos E a minha vontade de ter cabelo colorido veio da época que eu era criança Quando eu via aqueles desenhos muito fofos dos anos 80 Tipo Jen as hologramas e Rainbow Bright E a própria pequena sereia que tinha o cabelo vermelho Que inclusive foi a inspiração do teu cabelo vermelho Quando eu pintei pela primeira vez em 2002 Desde então nunca mais pintei o cabelo de vermelho inclusive Acho que eu usei tanto tempo porque foi de 2002 ou 2005 que eu enjoei Eu vou tentar listar pra vocês algumas coisas que vocês precisam considerar Quando vocês estão pensando em ter o cabelo colorido Você vai precisar descolorir o seu cabelo E nem sempre o seu cabelo vai aguentar a descoloração Ou nem sempre você vai querer descolorir o seu cabelo E descolorir o cabelo significa que você vai dar uma bela de uma detonada nele Daqui até aqui Meu cabelo é natural Mentira que tem umas machinhas Mas enfim Ele é natural Daqui pra cá Ele foi descolorido Eu descolori até ele ficar quase branco Porque o ideal é que ele fique o mais branco possível Pra ele atingir tons claros Como esses daqui que eu estou usando Quando você quer um tom um pouco mais tipo esse aqui assim da foto ó Esse aqui se você passar em cima de um loiro um pouco mais claro que esse já pega Agora se você quer esse tipo de cabelo Você tem que realmente investir uma descoloração muito intensa E nem sempre o seu cabelo vai aguentar Digamos que eu quero tipo Ah desisti, não quero mais, obrigada O que que eu faço? Eu teria que passar tipo uma cor parecida com a cor da minha raiz Em toda a área que é descolorida Mas para pra pensar Tô deixando essa raiz crescendo Já fazem o que? Uns bons meses E tipo, ela ainda tá aqui, entendeu? Então se eu realmente quiser dar uma zerada no meu cabelo total Vai demorar pelo menos do que? Uns 3 anos, gente Vai demorar muito tempo pra eu voltar a ter o cabelo completamente natural Mas calma, não se desesperem Não é isso que eu realmente quero fazer A minha ideia é fazer um ombre Mas enfim, isso fica pro outro vídeo Quais são os riscos que você tem quando você descolora seu cabelo? Pode quebrar Vou mostrar um segredo pra vocês Vejam este cabelo Oh, what the fuck? Ai meu Deus Sabe o que aconteceu aqui? Eu fui num salão que não descoloriu da maneira correta E passou provavelmente descolorante demais Nem naquela época que eu tava super loira Tipo, foto aqui ó Marimão muito loira Hmmmm Nesse momento eu atingi o limite da descoloração do meu cabelo E esse foi o preço que eu paguei Agora imagina que legal se isso tivesse acontecido em todo o meu cabelo Eu poderia estar com um cabelo curtíssimo Ou no caso, como isso aqui já cresceu, eu estaria careca Graças a Deus, só foi esses cabelinhos aqui, baby hair O resto do meu cabelo está intacto, graças a Deus Mas assim, isso por quê? Porque eu fui no coloreiro mais barato Não tá fácil pra ninguém, né pessoal? Então, leve em consideração que talvez o seu cabelo possa não aguentar o processo de descoloração Inclusive se você já passou por muitas químicas Se o seu cabelo é muito seco, se o seu fio é muito fino Se o seu cabelo é quebradiço Por isso que eu sempre digo Muito importante Teste sempre uma mecha antes Você não vai fazer o seu cabelo inteiro Primeiro faz uma mecha Aí você vê se deu certo Se não deu certo, pelo menos você só estragou uma mecha, não é mesmo? Quando você lava o seu cabelo e você passa shampoo Essa é a hora que a cor vai dizer adeus Aos pouquinhos Então, isso significa que você vai ter que dedicar o seu tempo retocando a cor Isso é um trabalho, uma dedicação e às vezes é um dinheiro Se você não for fazer isso em casa No meu caso, isso é um lifestyle É uma parada que eu sempre quis ter desde criança E eu não sei nem quando que eu vou parar de pintar o cabelo de colorido É possível que eu me torne uma daquelas velhinhas Não que eu use cabelo lilás, mas que eu use cabelo tipo rosa bebês Que bonitinho Tem algumas escolas que simplesmente proíbem pessoas de cabelo colorido Eu acho isso um absurdo Porque né Se você tá numa escola dessa, talvez seja melhor você sair E às vezes, dependendo do trabalho que você tem Ou do trabalho que você quer ter Você não pode ter cabelo colorido Eu tenho uma amiga que ela é advogada E ela tinha cabelo rosa uma época E putz, ela teve que tirar o cabelo rosa Assim como ela tem umas tatuagens nos lugares muito estratégicos Porque a galera, infelizmente, ainda acha que uma pessoa de cabelo colorido e tatuagem e piercing Não é uma pessoa confiável Aí você para pra pensar que todas as pessoas que são super corruptas e do mal Elas não tem nem cabelo colorido, nem piercing, nem tatuagem Ok, obrigada O que mais? É, acho que eu falei tudo Então, se você está pensando em pintar o seu cabelo Ou se você teve uma dificuldade na hora de decidir se você ia pintar o seu cabelo Dê seu recado e compartilhe a sua experiência com a gente Fica aqui um beijo para todos vocês e aquele pedido clássico Dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal Música Música Música